Do estádio para o estúdio está de regresso com a análise de Sebastião Imaginário aos jogos do grupo desportivo dos Chaves. Os Chaves que voltou a vencer por 2-1, assim aqui é que frente ao Penafiel. Sebastião, boa tarde. Que análise é que fazes desta partida onde também foi possível ter aqui mais esperanças no que a promoção diz respeito? Boa tarde, Sara. Deixa-me dizer que era fundamental, tendo em conta os resultados que se verificaram na jornada, para o desportivo de Chaves vencer, para alimentar com mais intensidade a chama de poder vir a ocupar um dos lugares do pódio. Nesta altura, penso que está mais ao alcance do terceiro lugar. Embora, há que dizer, que ainda faltam muitos jornadas, ainda há muito ponto em disputa e o segundo lugar não possa estar debaixo da vista. Aliás, de resto, a diferença para o segundo lugar é de apenas 5 pontos, enquanto a diferença para o terceiro lugar é de 4 pontos. Este era um jogo nesse contexto importante, até porque na ronda, quer a académica, quer o Feirense perderam pontos, e seria, de certa forma, permitir ao grupo desportivo de Chaves essa tal aproximação ao topo da tabela classificativa. Pela frente, estava um Pena Fiel, um Pena Fiel, uma equipa que também alimentava a partida desta jornada, e ainda alimente algumas esperanças de entrar nessa discussão pelo pódio. Uma equipa muito bem orientada, uma equipa difícil e que troca bem a bola. De facto, o conjunto do Oriense até foi a equipa que melhor entrou em campo, nos primeiros 15, 20 minutos entrou bem, a equipa orientada por Pedro Ribeiro. Perante um desportivo de Chaves, que, quiçá, não teve a melhor entrada nesta partida, uma entrada afirmativa, mas, de qualquer forma, a primeira situação de algum perigo, a pertenção ao desportivo de Chaves, num lance confuso, em que Nuno Coelho esteve muito próximo de chegar ao gol, ou pelo menos cruzou para a grande área com perigo, e não apareceu nenhum dos seus colegas a impedir a bola para o fundo das redes. Numa altura em que se verificava alguma superioridade da equipa do PNFL, o PNFL beneficiou de um erro de defensiva do Desportivo de Chaves, para colocar a bola em Rui Pedro, que foi uma grande promessa do futebol do Porto e do futebol português, arrematar de forma indefensável para o guarda-redes Paulo Vítor. O Chaves, em desvantagem, sabia que este resultado não servia aos seus propósitos, aos seus intentos, e reagiu bem o conjunto de Vítor Campelos, e acabaria, depois de algumas ameaças, acabaria por chegar ao gol aos 35 minutos na sequência de um contrapé de canto, com o remato de João Teixeira à entrada da grande área, a não dar hipótese, aí Manuel Novo, ele que também já foi jogador do Desportivo de Chaves. O Chaves aproveitou esse balanceamento do golo e criou mais duas, três situações que poderiam ter operado a reviravolta ainda na primeira parte. Estou-me a recordar o lance aos 37 minutos protagonizado por João Correia, com o remato ao lado, na sequência de um contrapé de canto, Guedes a saltar completamente solto de marcação, não cansejar com a força e com a direção certa para a baliza do Manuel Novo, e no último lance do desafio da primeira parte, no lance em que o João Teixeira isolou Guedes, só que Guedes não teve arte nem engenho para se direcionar para a baliza, e prediçou uma boa situação para dar vantagem ao Desportivo de Chaves. Após o intervalo, a tendência do jogo mantém-se, com o Chaves melhor na partida, e ao longo aos 49 minutos teve uma grande situação para se avientar no marcador, um cruzamento largo da esquerda, foi encontrar do outro lado o João Teixeira, perdão, o João Correia, o João Correia serviu na carreira de tiro Wellington, o Wellington rematou com intencionalidade, mas pelo meio apareceu Paulo Henrique a dar autenticamente o corpo às balas e a impedir o golo do Desportivo de Chaves. É certo que o Chaves teve o domínio do jogo, mas há que dizer que em termos de oportunidades de gol, não criou muitas. É verdade que era a equipa mais intensa na partida, e dessa forma a equipa do PNFL, equipa com jogadores experientes e com o trimbo desta segunda linha, aproveitou todos os momentos do jogo para baixar o ritmo do jogo, para pausar um pouco mais e cortar o ímpeto atacante do Desportivo de Chaves. Depois das substituições e nos últimos 15 minutos o PNFL assenorou-se um pouco o domínio do jogo, o controle do jogo, e aos 84 minutos teve uma boa situação, se quiseres, uma situação de gol razoável, um cruzamento de rebate de Simão, Simão que também época passada envergou a Timizola do Desportivo de Chaves, e que obrigou Paulo Vítor a uma defesa atenta para a linha de fundo. E numa altura em que já poucos acreditariam na vitória de qualquer uma das equipas, até me parece que o PNFL já estaria satisfeito com a divisão pontual, o Desportivo de Chaves já ganha um lance de ataque, o cruzamento de Juninho, Nilo persistiu, não deixou que a bola perdesse, cruzou, cruzou para João Correia, João Correia cruzou, houve um defensor da equipa da casa que devolveu a bola, mas ela novamente Nuno Coelho a colocar lá a bola, e depois a bola chegou a Roberto, que com classe matou a bola no peito e deu uma vitória sofrida ao Desportivo de Chaves, no último lance, praticamente no último lance do desafio, e que relança, como tu disseste à partida, o Desportivo de Chaves nesta luta por um dos lugares do POD. E para concluir, se dizer só que, de certa forma, foi uma vingança que se serviu fria nesta partida, porque se nos recordarmos, o Chaves fez um bom jogo na primeira volta no 25 de Abril, e acabou por perder precisamente no último lance do desafio, já quando ninguém esperaria que isso acontecesse. Desta vez foi ao PNFL que ganhou o balde de água fria, ou quem ganhou o balde de gel, praticamente no último lance do desafio, o Desportivo de Chaves chegou ao golo, o golo que relança esta equipa do Desportivo de Chaves na luta pela promoção. Sendo certo, e isto é bom que se frize, que o Chaves apenas ganhou três pontos, não ganhou rigorosamente nada, e esta equipa do Desportivo de Chaves tem que continuar nesta senda, no caminho do sucesso, sabemos que quando se ganha está sempre mais perto do sucesso. Muito bem. Foi um bom jogo de futebol. Quem consideras ter sido o homem de jogo? É, de facto foi uma boa partida de futebol, diria-te, não é daqueles jogos para guardar para memória futura, mas para quem assistiu a partida, acabou por ser uma boa partida de futebol, entre duas equipas que quiseram, desde o primeiro minuto, ganhar este confronto. Depois, relativamente à pergunta concreta, inevitavelmente, até porque decidiu a partida, Roberto acaba por ser o homem do jogo. Muito bem. Seguimos para as notas aos jogadores. Nota para Paulo Vítor. Três para Paulo Vítor. Sofreu um golo que não tinha a mínima possibilidade de defesa, depois bastou-lhe estar atento para segurar os tímidos rematos do ataque do PNFL, contudo, aos 84 minutos, teve que estar muito atento para impedir o golo de Simão, e essa foi, diria que a intervenção de maior grau de dificuldade. Nota para João Correia. Três para João Correia. Deixa-me dizer-te isto, parece-me a mim, sou pena de, no futuro, vir a ratificar esta afirmação que vou dizer, acho que em trás dos montes está a nascer um belo lateral direito. No início demonstrou algumas dificuldades, em termos defensivos, o que é evidente, até porque toda a sua formação foi efetuada como extremo. Agora, é verdade que à medida que os jogos, acumular jogos naquela posição, em termos defensivos, o João Correia tem estado cada vez melhor. E ontem demonstrou isso mesmo. Em termos defensivos, muito seguro, muito sólido, em termos atacantes, é aquele jogador, quando lá vai, em desequilíbrio, é o jogador que dá profundidade, é o jogador que dá, de facto, velocidade ao ataque do Desportivo Jair. Nota para o jogador Vasco Fernandes? Três para o Vasco Fernandes, eu diria que a melhor análise que eu vou fazer da exibição do Vasco Fernandes, é que contém o Ronaldo Tavares, um dos jogos mais perigosos da equipa do PNFL, praticamente não se vê. Nota atribuída a Luís Rocha? Três para o Luís Rocha. O Luís Rocha tinha a maior responsabilidade sobre o Rui Pedro, há que dizer que o Rui Pedro chegou ao gol, mas numa situação em que não há mínima responsabilidade, o central do Desportivo de Chaves, porque a defesa do Chaves foi apanhada em contrapé. O resto, foi a voz de comando da defensiva do Desportivo de Chaves, da equipa transmontana, e um líder, e os líderes são mesmo assim, que nunca desistiram de empurrar a sua equipa para a frente. José Gomes? Dois para Zé Gomes, dois para Zé Gomes, e deixa-me dizer que eu queria isolar a exibição de Zé Gomes no lance em que vai dar dois vinte e seis minutos, em que dá a golo, está na origem do golo do PNFL. Tirando esse lance, há que dizer que Zé Gomes fez uma exibição positiva, até para quem estava há mais de três meses sem competir. Esteve competente em termos defensivos, esteve acutilante em termos atacantes, mas a verdade é que eu não posso desassociar desta exibição do Zé Gomes o lance em que ele perde a bola, que em zona proibida, permitiu que a pressão de coronas ganhasse a bola, e daí viesse a resultar o golo do PNFL. Por isso vai ser penalizado por esse lance, nota dois, porque se conseguíssemos retirar do lance do jogo, esse lance, Zé Gomes tinha feito uma exibição positiva, mas o jogo foi só 90 minutos, e nos 90 minutos ele contou um erro, que acabou por ser importante no desenrolar a partida. E por isso a nota dois. Ora, nota para Nuno Coelho. Três para Nuno Coelho, foi a primeira barreira à frente da defensiva do Desportivo Chaves, foi o primeiro construtor do jogo ofensivo, e depois de duas aparições menos positivas, já na jornada anterior em Rio Maior tinha estado um patamar acima, ontem o desastre mais próximo daquele Nuno Coelho que nós temos visto ao longo da época, e para culminar a sua exibição, é dele a assistência primorosa que dá o golo ao Desportivo Chaves. Por isso, podia ser outra nota positiva, nota três para Nuno. Benny. Três para Benny. Benny não é um jogador com bola, sabe aquilo que faz, tem critério no seu jogo, é um jogador dinâmico em termos ofensivos, não é tão agressivo como o Coelho, que ele está subsistindo a esta altura, que é a Lichino. São jogadores de características diferentes, mas isso não pode penalizar, não pode penalizar o jogador do Desportivo Chaves, que também tem vindo a jogar nos últimos jogos com alguma regularidade, mas também esteve um longo tempo parado, e como sabes, isso demora o seu tempo para adquirir o ritmo competitivo. Mas ontem, francamente, gostei do Benny, e nota três para Benny. João Teixeira. Três para João Teixeira. Nos primeiros 45 minutos, na minha opinião, era o melhor jogador do Desportivo Chaves, um jogador que quis sempre ter a bola, quis ser o farol do jogo ofensivo do Desportivo Chaves, nunca se escondeu do jogo, quis ter a bola, quis definir bem, e para além disso, culminou a primeira parte com um excelente gol que restabeleceu a igualdade. Depois, na etapa complementar, o diminuíno de produção e acabou por ser superstitivo. Nota para Elinton. O Elinton, vai ser um três puxadinho, três puxadinho, eu diria que se fosse na faculdade, teria que ir à oral. O Elinton já ouviu fazer melhores coisas esta temporada, ontem não esteve o jogador tão desequilibrador como costuma ser, sobretudo quando atua na faixa esquerda, mas, nesse aspecto, há que dizer que deu um bom contributo em termos defensivos, foi solidário com o Zé Gomes e evitou muitos problemas para aquele sector do Desportivo Chaves. Só pela entrega, pela solidariedade que demonstrou em campo, é nota três, mas do Elinton, que é um dos desequilibradores para o sistema de mais. Nota para a prestação de Guedes. Três para Guedes, três para Guedes, também tal como o Elinton tinha que ir à oral, se fosse na faculdade, ele que defrontou a equipa da sua terra natal, o PNFL, onde ele passou algumas temporadas da sua carreira. É verdade que há que dizer que quem dá o pobre, eu já me insisto, na semana passada, a mais não é obrigado. E trabalhou muito, o Guedes trabalhou muito, mas nota-se que há ali algumas dificuldades que o Nuno acompanha, que fisicamente nota-se que não está a 100%. De qualquer das formas, há que dizer que ele batalhou muito na frente de ataque. Ele está no lance do golo do Desportivo Chaves, posteriormente perdeu a grande hipótese de fazer o 2-1, um cabeceamento, aos 43 minutos, e no último lance da primeira parte, perdeu um grande ensejo para o espaço de João Teixeira para se isolar. Na etapa complementar, foi descendo tal como o João Teixeira, também desceu de produção até à sua substituição, mas penso que pronto, para moralizar o jogador, um 3, um 3 por chave. Nota para o trabalho de Batschi nesta partida? 3 para Batschi, 3 para Batschi, parece-me que é um jogador que não tem sido tão desequilibrador como foi no início da época, mas está um jogador mais operário, mais de equipe, isso ele sempre foi. Isso ele sempre foi. Ontem foi um bom complemento na primeira parte de João Correia, a proteger as costas de João Correia quando subiu, nos segundos 45 minutos jogou preferencialmente sobre o flanco esquerdo, e também foi um bom auxílio, um bom auxílio defensivo para Zé Lopes. Aqui ele tentou criar desequilíbrios, mas não conseguiu, porque também o Pena Fiel tinha a sua estrutura bem preparada para esses efeitos. Até porque, se repararmos, o Pena Fiel foi uma equipa que se apresentou em Chaves a jogar num 3-4-3 em posse de bola, mas que quando perdia a bola se transformava num 5-4-1, maniatando e dificultando os passos à manobra ofensiva do Desportivo Chaves. Por isso, também Batschi, que é um jogador que gosta de ter espaço de explodir, não teve esse espaço de explosão, mas globalmente há coisas que é o marco de comportamento. Nota para Nilton que entrou aos 64 minutos. É, 64 minutos era o tal agitador que o Wellington não tinha sido até esse momento. Vítor Campelos quis que ele fosse o agitador, a verdade é que não foi esse agitador. É verdade, trabalhou muito para a equipa, deu muita cobertura também a João Correia, porque ele foi atuar sobre o lado direito e a nota vai ser inflacionada por um lance que eu acho decisivo. aos 94 minutos no lance do golo do Esportivo Chaves, quiçá outro jogador tivesse desistido do lance, mas ele não, foi lá, captou a bola na linha de fundo, manteve a bola viva na zona de perigo do PNFL e daí resultou o golo do Esportivo Chaves. Só por isso, um 3, mas também, como disse, um 3 também, puxado. Nota para Roberto que entrou minutos depois do Nilton. Eu já o disse se tu fizeste uma exceção no início, o primeiro foi o destaque da partida, é um 3 para Roberto, num golo que não saberemos ou ainda não sabemos o quanto poderá pesar nas contas do Esportivo Chaves no final da época, mas é um golo que define um ponto de lança que define um matador. Roberto recebeu a bola vinda de Nuno Coelho e se repararem nas imagens televisivas ele colocou logo a bola direccionada, foi uma recepção direccionada, ele matou no peito mas virou logo imediatamente a bola para a zona de finalização e ali com a ave de rapina na grande área foi letal rematar a bola para o futebol. Uma oportunidade, um golo, uma vitória. Não se pode pedir mais a um ponto de lança é que quando a bola lá chega é quando tem oportunidade de factura. E Roberto ontem facturou com esta nuance importante, é que é ele que recupera a bola na zona intermediária do Desportivo de Chaves e depois vai aparecer na grande área para concluir. Eu já o tenho dito, já o disse aqui nos programas várias vezes que eu acho que o Roberto é um bom jogador, um excelente ponto de lança mas que não tem sido muito bem servido na equipa do Desportivo de Chaves. E a verdade é que sempre que foi servido em condições ele está lá para dizer presente e para fazer balançar a rede como aconteceu ontem. Nota para Zé Tiago que também entrou aos 69. Zé Tiago vamos lá Zé Tiago nota-se que ainda não é aquele jogador nota dois para Zé Tiago mas nota-se claramente que ainda não é aquele jogador que nós conhecemos aquele jogador que a época passada a imprensa desportiva da especialidade considerou como o melhor jogador da segunda liga. É verdade que esteve algum tempo parado e agora vai demorar algum tempo para recuperar os índices físicos e a sua melhor forma mas ontem já esteve mais interventivo que nos últimos encontros também é verdade que ontem jogou mais tempo mas eu e os adeptos do Desportivo Chaves ainda têm esperança de ver até o final da época nestes oito jogos que falam o grande Zé Tiago que todos reconhecemos a grande capacidade que toda a gente reconhece e esperamos ainda ver o Zé Tiago decisivo nesta reta final do campeonato. Ontem entrou bem mas ainda um pouco distante daquilo que todos sabemos e ele próprio sabe que pode render aquilo que o Zé Leves e o próprio Vítor Campello esperam de um jogador com a sua qualidade. Por último a nota para Juninho. É, jogou os últimos instantes mas nota-se que e é pena e é pena não vou atribuir nota a Juninho dentro daquele critério que este tempo defendido nos últimos 15 minutos mas nota-se que Juninho transpira qualidade e transpira de facto o ano jogador acima da média nesta equipa dos Esportivos Chaves deste tempo pouco mais de 10 minutos em campo do que duas vezes na bola mas duas vezes com qualidade e se as pessoas estiverem tendo-se por exemplo o lance do gole dos Esportivos Chaves é verdade que é Roberto que recupera a bola mas a condução do lance pertence toda a Juninho. Esperamos tal como o Zé Tiago espero que Juninho seja um jogador importante neste final do DEP porque a qualidade está lá e portanto é que ele melhore os índices físicos. Muito bem ora Vítor Campello já ainda não conheceu o sabor da derrota que nota é que atribuísse ao treinador dos Flavienses. Nota 3 para Vítor Campello ontem demonstrou que tinha estudado bem a equipa do PNFL então quiçá porque era um jogo importante até poderíamos pensar que ele poderia e deveria arriscar mais cedo. A mim surpreendeu-me pessoalmente surpreendeu-me a titularidade do Guedes principalmente do Roberto mas a verdade é que quem trabalha durante a semana com os jogadores é Vítor Campello e é o melhor do que nós saberá porque é que fez essa aposta quais são as condições que os seus jogadores apresentam para cada jogo. No campo das substituições a primeira substituição foi claramente para agitar o jogo tirou um Elinton abaixo do normal lançou um jogador que por norma costuma ser agitador mas que ontem também não foi depois refrescou a equipa com a entrada de Zé Tiago e de Roberto e na parte final entrou com o Juninho. eu diria que ontem se formos justos extrapolando um pouco a ação do treinador diríamos que houve dedo do treinador na vitória porque se reparar a Sara o golo do Chaves passa por três jogadores que saíram do banco Roberto Juninho e o Tinho e a bola no fundo das redes portanto eu diria que houve dedo do treinador na vitória do Desportivo Chaves mas sobretudo a nota e não vou atrever uma nota maior porque sabemos que a vitória foi sofrida e também sobretudo nos últimos 15 minutos dou uma ideia que o Chaves teve alguma dificuldade em fazer o último assalto à ganha do Penafiel embora seja verdade foi com crença que o Chaves como eu próprio afirmou na sala de imprensa o Chaves acabou por chegar a vitória a verdade é que o grande mérito que o Vítor Campelos trouxe é que nos últimos devolveu a esperança aos adeptos do Desportivo Chaves e a sintomática tarde de ontem que é claro que o Desportivo Chaves colocou à porta da entrada do Balear o meu coração continuou a bater o próprio treinador frisou na conferência de imprensa numa palavra que ele dirigiu aos adeptos do Desportivo Chaves o coração do Desportivo Chaves continua a bater e vai continuar a bater mais forte isto é um claro sinal de esperança para o futuro para os adeptos do Desportivo Chaves que estou convido que não sendo a equipa a jogar aquele futebol que nós queremos pelo menos que deixem a camisola em campo que deixem sangue, suor e lágrimas dentro do campo pelo menos se algum dia com o Vítor Campelos tivermos que sair derrotados dentro das quatro linhas que seja porque o adversário foi muito superior que a nossa prestação mas nós pelo menos temos que deixar sangue, suor e lágrimas em campo e penso que isso está garantido com o Vítor Campelos porque penso que trouxe de certa forma uma nova arte de esperança aos adeptos do Desportivo Chaves e há uma imagem que eu gostaria de mencionar aqui quando do rolo do Desportivo Chaves eu vi praticamente todo o banco de supermercado todo o plantel unido a festejar e sabendo da importância que estes três pontos tinham para aquilo que pode ser o futuro do Chaves neste campeonato Não houve casos do jogo mas houve também houve aliás conflitos no final queres-nos falar sobre isso Sebastião? É, de facto há nervos à flor da perela parece-me que de facto o Ricardo Leixinho fez uma boa arbitragem com erros normais num jogo de futebol ele utilizou um critério bastante largo deixou faltas para marcar quer a favor dos Chaves quer a favor do Pena Fiel nesse aspecto deixa-me referir que o treinador do Pena Fiel refere-me não na sala de imprensa porque ele não foi à sala de imprensa mas no flash interview da Sport TV que o lance do gol do Chaves é precedido de uma falta deixe-me só de recordar a Pedro Ribeiro que o lance não é imediato há um lance que poderá eventualmente ter sido falta mas no tal critério largo que o Árbitro utilizou durante a partida aceita-se perfeitamente depois há que dizer que foi um seu jogador que perdeu a bola na zona intermediária para um jogador do Desportivo já foi a pressão do Roberto que ganhou a bola foi um seu jogador que perdeu a bola portanto o gol que surgiu do Desportivo já não surge imediatamente a seguir ao lance que ele reclama portanto penso que aqui o árbitro estará ilibado dessa situação pronto as curamassas que aconteceram no final da partida esses foram nervos à flor da pele o Kevin Pina saiu em defesa de Miltinho que estava ali numa situação mais acalorada como jogador do Perafiel não houve nenhuma agressão chega para lá no peito depois houve uma tentativa de Ronaldo Tavares e o árbitro da partida cumpriu com aquilo que está estipulado nas regras do jogo comportamento antidesportivo do jogador do Chaves Kevin Pina comportamento antidesportivo de Ronaldo Tavares e o conseguente cartão vermelho para os dois jogadores penso que nesse aspecto no aspecto disciplinar penso que esteve bastante bem o árbitro da Associação de Futebol do Lisboa é também uma nota positiva para o árbitro sim globalmente nota 3 para Ricardo Baixinho num jogo como eu disse há pouco com critério largo e nós que defendemos tanto que no futebol português se apita a tudo e a nada quando há este critério costumamos sempre queixar deixando por marcar esta falta deixando por marcar aquela falta bem nós temos que nos definir de uma vez por todas ou queremos que o jogo seja fluído que haja tempo útil de jogo ou então dizemos aos aros para apitar em tudo e aí nós nos podemos queixar no tempo útil de jogo eu particularmente sou apologista deste tipo de critério porque toda a gente gosta muito do futebol inglês mas no futebol inglês não se marcam 80% das faltas que se marcam no futebol português é sempre a bola a rolar cá em Portugal é qualquer coisinha é como dizia como dizia um conhecido treinador português Jorge Jesus parece que cada queda parece que lhe deram com pau ai 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 parece que lhe deram com pau parece que não parece que ontem nesse aspecto um critério uniforme do árbitro da partida quer para o Desportivo de Chaves quer para o Panefiel deixar de jogar nos limites teve sempre o jogo na mão o árbitro da partida é bom que se diga e há um aspecto que eu não posso deixar de realizar não teve a mínima influência no resultado muito bem daqui a uma semana os valentos transmontanos vão ao terreno do Casapia um jogo que está agendado para as 19 horas que antevisão é que fazes desta partida para além do do Vizela que é grande surpresa uma enorme surpresa desta competição e só é surpresa para quem não vê este Vizela jogar porque é uma equipe com atitude com características muito próprias desta equipa do Vizela o Casapia será porventura juntamente com ou com outra das grandes surpresas desta competição até porque se nos recordarmos o Casapia foi uma das equipas rabuscadas tem um técnico o Filipe Martins um técnico conhecedor desta divisão é uma equipa que pratica bom futebol uma equipa que tem dois avançados muito móveis muito rápidos e que são extremamente perigosos então portanto aqui o Desportivo já sabe a partir de mim se o Vitor Cantelo saberá isto melhor do que eu não poderá dar espaço nas costas da sua defensiva quer sobretudo o Godin que é o grande Malik Godin que é o grande goleador desta equipa consiga criar estragos na defensiva do Desportivo de Sars mas não é só Malik esta equipa do Casapia é uma equipa com bons executantes tem Cristian que há duas épocas se quiseres época passada sempre a ser jogador do Desportivo de Sars tem Zloptic um belíssimo jogador um médio defensivo tem o capitão o sub-capitão que é um internacional de Malta tem um guarda-redes de boa qualidade o programa que já passou pelo Sport globalmente tem uma equipa muito bem organizada uma equipa muito bem apetechada e a prova está que é muito difícil ganhar este Casapia de qualquer forma penso que com atitude com compromisso com entrega total com dedicação estes esportivos em termos individuais tem melhores valores do Casapia penso que isso poderá ser importante o que eu espero é que dê-me um desportivo de chaves de lutada um desportivo de chaves com alma e coração que dispute cada lance como seja o último lance das suas vidas e que lutem sobretudo pela defesa intransigente do emblema que trazem ao peito estou recordando uma vez mais que o símbolo que trazem ao peito é muito mais importante que o nome carregam nas costas dentro destas características compromisso entrega dedicação garra acho que o desportivo de chaves tem condições para vencer no 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 caso o jogo que não será fácil e que vai exigir o máximo será igualmente decisivo o jogo sim aliás deixa-me dizer que o chaves vai ter oito finais pela frente já tinha desde a jornada antes do jogo está a desportar finais para o desportivo de chaves todos os jogos são umas finais mas não é só para o desportivo de chaves para todas as equipes exceto para o Estoril Praia porque me parece que o Estoril Praia o avanço que tem nesta altura já garantiu ainda não matematicamente mas é uma das equipas que na próxima época terá seguramente um lugar garantido no campeonato máximo do futebol português em primeiro o segundo lugar será uma questão de dias diria que falta carimbar o passaporte aos canarinhos para assegurarem essa posição para as outras equipas daí para baixo ou para lutar pelos lugares de subida ou para a fuga à despromoção todos os jogos são finais até ao final do campeonato e aquilo e como as finais não são para se jogar são para se ganhar aquilo que eu quero é que o desportivo de chaves ganhe a final aquilo que eu quero é que os adeptos de chaves querem certamente o staff todos aqueles que estão envolvidos na estrutura do desportivo de chaves querem é vencer mais esta final como disse há pouco que não será fácil perante uma equipe que joga bem à bola muito obrigada muito obrigada Sebastião uma vez mais pela tua análise força deixa-me só referência porque não estava aí no alinhamento mas vamos acrescentar aqui referir uma vez mais a vitória da equipa de futsal do desportivo de chaves sim das meninas uma vitória importante que vem confirmar a excelente época que as valentes transgundas têm estado a ir a fazer na competição são segundas classificadas nesta altura da competição e também penso que o carimbo passaporte para a próxima emissão será uma questão mais jornada menos jornada e agora mesmo para finalizar referir duas situações que nós em Portugal ficamos muito os árbitros portugueses se ganhar com razão mas esquecemos nos ver muitas vezes só vemos vemos demasiadamente o nosso quintal e não abrimos o leque e se repararmos esta semana por exemplo um árbitro internacional um dos melhores um dos mais promissores que habitou o Sérbia-Portugal o Makelele não validou um golo a Cristiano Ronaldo que toda a gente viu a bola está seguramente lá dada agora a pergunta que se faz e nós em Portugal dizemos que muitas vezes os árbitros são botados de corrupção a pergunta que eu faço é se o árbitro holandês estava comprado por alguma das equipes é evidente que é um lance extremamente difícil é um lance que para Portugal poderá ter influência nas contas finais até já teria agora até porque nestes questões normais Portugal ganharia na Sérbia seria líder isolado com seis pontos mas é um lance que vem reforçar a tese que eu tenho vindo a defender nos últimos programas e que não me vou cansar é importante introdução do VAR em todas as competições do futebol português mas também é importante que a UEFA e a FIFA introduzam o VAR em todas as suas competições aliás nesse jogo da Sérbia-Portugal era preciso o VAR mas estava a utilizar a tecnologia de baliza que por exemplo já se utiliza na Inglaterra e aqui ao lado para finalizar mesmo aqui ao lado um treinador português prejudicadíssimo o Almeria orientado por Zé Gomes é inacreditável inacreditável como o VAR marca uma grande penalidade a favor do Almeria Leganesco o Almeria a ganhar por uma bola a zero num lance em que Nicolás Maras o jogador do Descursivo sofre falta o árbitacional e bem a falta a favor da equipa do Almeria e depois o VAR o VAR chama o LAR para assinar uma grande penalidade que eu sinceramente já vi e revi mais de dez vezes o lance e não vejo nenhuma infração pelo menos de Maras de Maras não existe qualquer infração aliás Maras salta completamente sozinho vai lá acima é empurrado pelo jogador do Leganesco e o árbitro assinala grande penalidade isto para dizer o que? é que o VAR é de facto um grande instrumento mas é preciso saber utilizá-lo porque o futebol é um jogo de contato mas se os nossos espectadores forem ver esse lance basta ir ao Youtube basta ir para verem esse lance vejam como é que foi como é que uma equipa de um treinador português o Almeria foi privado de três pontos por uma decisão errada da equipa da remitagem neste caso do VAR que não tinha nada para intervir nesse lance e a questão que eu aqui deixo é também estaria este árbitro corrompido parece-me que não parece-me que são erros que acontecem no futebol e que foi uma má utilização daquela grande ferramenta que hoje os árbitros têm que é o VAR Muito obrigada Sebastião Pelato a tua análise desportiva Obrigada a CIC que esteve desse lado nós regressamos em breve Obrigada Obrigada